A tentativa de decifrar a lista de ingredientes do seu produto para a pele parece ser um pouco irritante, né? Para começar a entender o que você está consumindo, é válido saber que os ingredientes estão listados da porcentagem mais alta para a mais baixa, enquanto os ingredientes abaixo de 1% podem ser listados em qualquer ordem. Os produtos naturais são aqueles que têm 5% de seus ingredientes orgânicos. Os extratos naturais serão nomeados de acordo com seu nome científico ou latino, por isso, verifique um dicionário cosmético se não tiver certeza. Sobre os produtos orgânicos, cada item deve ter pelo menos 95% das matérias-primas certificadas como orgânicas e cultivadas sem agrotóxicos. Os veganos não podem ter ingredientes de origem animal, como mel, cera de abelha e leite. E para finalizar os produtos clean, geralmente os produtos limpos estão livres de sulfatos, silicones, parabenos, pesticidas, derivados de petróleo, corantes artificiais e fragrâncias sintéticas. Fique ligado para mais informações do Mundo da Beleza. Mundo da Beleza